Então galera, é esse jogo aqui que vamos começar, bem, pelo menos, esse cara aqui tá com o poste, né? Ó, tá com a faca, aqui qualquer coisa, vou mostrar agora pra vocês, aqui é o dinheiro, aqui é o ouro, o presente e a estrela. Pelo menos eu já tô 104, da estrela, pra gente ganhar arma de ouro, qualquer coisa, então a gente vai mostrar o jogo pra vocês. Ó, aqui, você apertar nesse botão, né? Tá aí, você escolhe, eu escolho nesse, ó, eu escolho que eu, ó, eu gosto mais desse, né, ó, então vai, vai começar. Tá, peraí, deixa eu trocar a filmagem, então, vamos começar, ó, aqui o jogo, o jogo tá aqui, né? Ó, o jogo, eu vou começar aqui, eu vou jogar aqui, ó, o outro já morreu, né? Ixi, acabou, peraí, deixa eu virar a câmera aqui, eita, acabou, caramba. Eita, olha aí, ó, não, aqui, vai começar. A câmera tá torta. Aqui, eu vou repetir o meu vermelho. Ih, já começou. Aqui. Ó, tô aqui. Eu sou esse. Esse também tem bomba. Aqui, meu time, ó. Ó. Olha lá, o cara tá atirando em alguém. Olha lá, achatando aquele cara ali, ó. Olha lá, veio de novo ali, ó. Eita, cadê o ele? Ixi, o outro foi lá pra cima. E a gente também vai pra cima. Olha, o outro cara tá lá em cima. O outro cara tá lá em cima. Eita, o outro cara tá lá em cima. Eita, mas eu tô até eu. Caramba. Então, acabou o jogo. E aí, a gente vai ter o outro. Olha aí. Obrigado.